E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo de streaming e só pra mais um vídeo de jogo de fãs de galera. O jogo de hoje é Donald's Country. Country. Eu não faço ideia o que significa o country. O que é isso? O que é o country? O que é isso? É a contagem dos donuts. Pô, é a contagem dos donuts. Então galera, eu digo basicamente o seguinte. É um buraco no mundo e eu sou o buraco. Ah é? Seu buraco? Eu sou na casa da mira. A gente vai jogar na casa da mira agora. Eu não faço ideia como eu jogo esse jogo. Então... É só um jogo que tem um buraco que tem que sugar as coisas. Na verdade, é porque esse é o planeta dos donuts. Ah, entendi. Não faz sentido pra mim. Sim, continue. Exatamente isso. Mira, quando você vem trabalhar? Tédio. Eu mandei um pato. Meu, responde velho. Silêncio. Meu Deus. Morta, eu morri. Mostra um pouco de respeito. O que tá acontecendo aqui galera? Tá brigando. Ela tá conversando com o guaxinim. É guaxinim. Na verdade, o cara tem uma foda de matar o guaxinim. O cara da buzina me acordou de novo. No meio da madrugada. Buzina inacreditável. Não esquenta. Vou me vingar pra você. Cuidado cara. Esse cara realmente buzina. Qual o sentido desse jogo? Ah, tá bom. Vem pra cá. Tem um guaxinim falando com ela. E para de dar pão pro cachorro. Pode ser um youtuber guaxinim, só que é a foda do avatar. Isso é foda do avatar, meu querido. Ele precisa de pão pra viver. Ele é um vadeio certificado. Eu saí em seguida, falou. Ok, isso aí já começa. Vamos lá. O guaxinim vai se vingar? Opa. Como é que abre uma cortina e é assim? Meu! Eu sabia que não era assim não, mas tudo bem. Funcionou? Meu pato! Eu sou um cara do... Primeiro a gente viu o donut, João. Não, primeiro a gente viu o guaxinim. Agora a gente tá vendo o pato. É o cara da motocicleta. Ok, vamos... O guaxinim tá meio que se vingando pra gente. Dá pra roubar ele? A gente tem que deixar o buraco maior. Dá pra levar ele não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tem que ficar um pouquinho maior. Ah, você vai se vingar desse cara? Oh! Oh! Bora! Vem cá, cara. Vem cá, cara. Olha agora. Ih! Os donuts! Será que você vai acabar com o mundo desse jeito? É... Talvez não. Começa pequeno, comece pequeno. Loja e donuts. Esse jogo é legal porque ele tem uma história e não é só buraco. Eu queria que só fosse buraco, mas é legal. Buraco negro. Vamos pra loja e donuts. Olha o guaxinim. Falei que ela tava falando com o guaxinim! Cara, a buzina parou. Você fez alguma coisa pro cara, pro buzinador? É, não se preocupe com ele. É um guaxinim! Acabei de levar um donut pra ele. Cara feliz. Aham, ok. É. Parece que você destruiu ele. Ei, adivinha só. Tô no nível 9 agora. Estou pacarando. Que? Uau. Esse é um homem, né? É um guaxinim. Massa. Você não entende, mira. No nível 10 ganho meu quadricopter. Que que ele tá falando? Acerto, maneiro. Parabéns. A gente vai passear por aí feito rei. Hehehe. Ele tá falando de algum jogo pra ela. Beleza, até mais, BK. Ela tá paquenando com o guaxinim, velho. Não, na verdade. Ele tá paquenando com ela e ela não liga pra ele. Seis semanas depois. Ok, o que a gente vai fazer agora? Mira. Como? O que é isso? O... Quebrou! Ela quebrou e esmagou o quadricopter dele! Quem se importa com o seu quadricopter, idiota? Meu irmão, chuta essa menina. Como você pôde destruir a cidade toda? Chuta essa menina. Eita, 999 pés para baixo. Dona de quadricopter. Eu acho que ele comeu a cidade inteira com buraco do donut. Um pouco. Será que foi isso? Talvez seja. Eu nunca destruí nada. Sou gentil. Droga. Que? Você usou seu app, idiota, para abrir buracos por toda a cidade. Parei! E agora estamos presos no subsolo. Tudo aqui parece bem pra mim. Menos meu quadricopter. Eu sou a vítima. Alguém pode me apoiar aqui? Becain, óbvio, foi você. Eu fui engolido por um buraco logo depois de pedir um donut da sua confeitaria. O que é isso? Tem a ver comigo? Alguma coisa? Com a mira destruindo o meu quadricopter? Ele tá querendo um quadricopter dele de volta. O que aconteceu com o seu filho? O machininho do fim da cidade. Ô, Pupi, meu lindo filhotinho. Ele ainda deve estar lá em cima em algum lugar. Ih, rapaz, eu vou puxar ele. Botão esquerdo para eu botar a mão lá. Cadê o minho? Aí começa pequeno, entendeu? Ó, pegando a pedrinha. Ó a luneta aqui, ó. Mano, tem que pensar pequeno. Ninguém começa a destruir tudo, não. Aí começa pegando as coisas pequenininhas, uma caixa. Daí como é que eu vou derrubar isso aqui? Não sei. Aquela caixa ali do lado. Aquela caixa ali embaixo. Aquela aí do lado da direita. Opa, esse aqui entrou. Vem caixinha. Opa, na verdade eu não queria pegar isso não. Não queria pegar isso aqui, porque daí é na ordem. Ok, não dá pra pegar isso aqui não. Tem que tirar. Sai daí! Pera, já sei. Tira a cabeça do boi. Aí foi. Fechei a maleta e entrou. Olha aí. Deixa uma funcionalidade. Não, gente, né, João? Obrigado, meu querido. Você devia encolher o resto da cidade. Galera, vamos que a gente tem um pouco de, sei lá, vontade de destruir o mundo. Ah, não, gente. Isso só nas quarta-feiras. Que dia é hoje? Terça. Ah, então só amanhã. Você não pensou que eu achou os quadros? Foi aí. Eita, o menino trancou na porta. Olha pra esse menino. Olha ele pensando que a gente não vai engolir. A gente tem que combinar o mapa todo nenhum. Olha ele pensando que a gente não vai engolir ele. Olha ele pensando que a gente não vai engolir ele. Olha ele tá ali na janela. Espertinho ele. É, ele é o próximo. É, olha pro buraco. Olha o buraco engolindo tudo. É, ó, vem devagarzinho, galera. Vem devagarzinho. Fica olhando. Opa! Não equilíbrio não. Olha. Opa! Ó, ele não fique não preocupado não. Olha, vem cá, vem cá. Ah! Oh, oh, oh! Oh, mesa! Bora à mesa. Oh, a menina fazendo negócio não nada ali. Vem tu então. Valeu. Ok, galera. Foi um pouco errado, mas tudo bem. A gente tá reunindo a galera pra um evento. Oh, engole o menino. Ele cabe aí dentro. Ele cabe, mas ele tá na casa. Ele tá na casa. Não dá pra entrar ainda. É. E eu quebrei o vaso. Não, você vai engolir esse trailer inteiro. Um trailer? Eu vou engolir o bairro. Não é um trailer, Sany. Acho que isso não é um trailer não. Tipo aquele negócio do exército. Tem um... Você vai engolir o menino não. Esse negócio aí. Um menino e um negócio. Você vai engolir os dois. Um menino e um mapa. Vem, galera. Vem, galera. Vem, pedaços de madeira. Vem tudo. Vem tudo. Entra tudo aqui dentro. Tava engolir o muro, não dá, né? Ok. Vamos engolir tudo. O menino tá olhando tudo, ó. Olha aí, menino. Nada de errado. Tudo certo. Vem aqui. Tá preocupada, não, cara? É a cara que é fofo. É, tem um balão ali. Você que me engoliu o balão? Relaxa. Meu Deus, acho que sim. Ok. Vamos pegar a motinha. A motinha nova que tá apagando ainda. Pega o balão, pega o balão. O menino tá querendo fugir. Vem cá, amigo. Ah, eu fiz fogo pro balão. Fica embaixo do balão, fica embaixo do balão. Mas eu vou fazer fogo, aí ele vai embora. Acho que não, será? Sim, ó. Olha, ele vai embora. Mas eu acho que isso é a parte do jogo. Pode fugir, pode fugir, pode fugir. É, talvez. Vai que dá certo. Vai! O menino foi embora! Ok, é já uma missão falha. Não, missão falha não. Que isso? Meu amigo, começou agora. Como é que a gente vai engolir ele agora? Calma aí, uma hora ele vai descer, uai. Ele é o Brasil. Enquanto isso, vamos crescendo aqui. Meu Deus, ele tá engolindo a montanha. Olha o tamanho desse buraco. Mano. Olha o tamanho desse buraco. Parece, tipo, o nariz da Monkaze. Hã? É, uma cratera gigante. É. Olha a mãe dele, vai embora. Ótima entrega. Ótima entrega. Foi bem, foi bem. Tô quase indo pro nível 10. Vou comprar um... Um quadricóptero. Um quadricóptero. Isso. Quadricóptero. Tem um dia lixo. Pode deixar. Tá tendo já. 999, 9 pés pra baixo. Donuticóptero. Vamos ver a historinha agora. Eu só queria surpreender o Poppy com o Donutic. Sniff. Agora está flutuando pra longe. Um pup sozinho. Não está, não. Se você foi engolido primeiro, como sabe que o pup está no balão? Essa história está cheia de furos. Seu cérebro está cheio de furos. Essa cidade toda também. Graças a você. Eu acho que eu acho que nem é inocente. Só estava cumprindo meu dever. Espere. Quer dizer... Não, não é verdade. Sou inocente. Espere. O pup está num balão de ar quente? Viu um balão de ar quente passar pelo Range Station? Você viu o pup? Pra que lado eu estava indo? Não sei. Me distraí. Eu tinha acabado de pedir um Donutic. Muito bem. Agora eu fico com fome quando estou ansiosa. Era uma mulher. Ansiosa com o quê? Acredita ou não? Cobras. Ok. Ainda vai capturar por cobras agora. Vamos botar o buraco. Vamos botar o buraco. Vamos botar essas coisas não. Não se preocupa não. Ih, tem cobra mesmo aqui, ó. Ai, que susto! Caramba, que cobra. Não, tu é quase um... Um wish de rasmussen. É isso mesmo. Ali, acertei a palavra. Eu tenho uma foto com ele, só vê. Eu sei. Você não tem uma foto com ele. Não sei não, mas Jay. Você é muito melhor que ele, Donutic. Que? Não. Olha aí. Ai, mano. Tanto que eu sou corajoso, né? Cara, corajoso. É, não? Eu estava tudo de buraco abaixo. Olha aí, peguei tudo aqui. Vem cobra. Mano, eu tenho muito medo de cobra. Não, a cobra dança antes dela entrar aí, né? Hã? Ela dança, tem um susto. Olha a galinha agora. Meu Deus, tem uma cobra gigante ali. Meu, pega a galinha. Não dá não, ela está em cima do negócio ali. Tem que pegar essa galinha. Tem que pegar aquela cobra ali, ó. Só estou dançando a galinha. Mano, essa cobra aqui é gigante, ó. Deixa eu pegar tudo para pegar a cobra. Eu estou vendo a galinha. Oh! Meu! Ih! Perigo de cobra. Mano, o que eu faço? Será que eu derrubar a galinha? Eu derrubo a galinha. Tem uma cobra no seu buraco, velho. Meu Deus! Ai, eu dei uma outra cobra. Olha lá, o máximo. Tá, o que eu faço agora? Pega o botão. Quebrou o negócio. Meu Deus! Olha a cobra da cobra! Meu Deus! E as galinhas? Ai, galinha. Ih, tem que cortar a galinha. Ai, finalmente pegou a galinha. Estou agoniada já que estivemos pegando a galinha. Tem como as galinhas são espertas. Vou pegar a torre ali. Estava acabando já. Eu pego aquela galinha ali agora. Aquela galinha. Não, aquela eu vou deixar vivo. Não, pega a galinha. Aquela não, aquela não. Aquela não, aquela não. Não, não, foi o cara. O cara foi embora, o cara foi embora. Pega aquela galinha. Não, aquela galinha não, aquela galinha não. Pegue aquela galinha. Pegue a galinha. Não, não, aquela galinha não. Pegue a galinha. Ah, a galinha! Muito bem, muito bem. Nossa, a gente concluiu mais um dia. O cara caindo. Tem como tamanho do buraco que ficou? Não, um pouco, um pouco. Eu tô achando que eu gosto de ninguém inocente. Eu também acho. Eu acho que é a culpa é a galera. Fica atrás de Choppedia, a galinha. Uma coisa é ter uma galinha, mas duas galinhas, aí são duas coisas. Olha aí. Você está sendo do lado errado, acerca de madeira. Galinheiro, o arame permite que você pegue o ovo e faça carinho na galinha. Luas para o seu carro, pneu. Estação de guarda, prisão de madeira para aberrações. Olha, meu. Isso é tudo que você já tem? Megafone, passa... É. Meu Deus, eu tenho muita coisa! Ok, tudo bem. O pior que é engraçadinho, depois eu vou dar uma lida. Pior que é verdade, né? Uma galinha é uma coisa, duas galinhas são rios. Olha aí, isso é uma frase importante. Vamos ver lá. Parece que você devia estar me agradecendo por ter resolvido o seu problema com cobras. Espere, então foi você que abriu os buracos? Quê? Não. Eu só quis dizer que fez isso, fez uma baita favor para você. Espere, essa pessoa provavelmente é muito legal e bacana. Mas alguém viu o Poop? Você é a cara do bastininho, João. Aham, eu vi o Poop. Com o meu telescópio. Você quer dizer meu telescópio? Foi eu que eu disse. O meu telescópio. Onde você viu ele? Bem, eu e o Pepe estávamos brigando de novo. Aí eu levei meu trailer para o Mint River. Ele gostou de um pássaro. Um pássaro feito para gostarem dele. Eu estava admirando esse pássaro. Até que me deu fome. Aí eu pedi um donut para o app de Donald Country. Então o buraco apareceu. Toda vez pé no donut e dá besteira. Olha esse cachorrinho. O cachorrinho criou o peixe dele. Ele que pediu para entrar. Eita, cega na água. O cachorrinho pode nadar agora. João, cuida para você não entupir o vaso. Vai acabar entupindo o vaso, hein. Opa. Vai entupir o vaso, hein, João. Será que era bom você ter botado água dentro do buraco mesmo? Você está preocupado agora? Porque agora nada afunda. Meu Deus. Deixa eu jogar ela fora. Como é que eu jogar ela fora? Não sei. Aí. Oh. Deu. Conseguiu. Como? Água. Ah. Boa, passarinho. Eu ia saber. Se não é meu passarinho. Boa, passarinho. Boa. Opa, o peixe pulou e foi dentro. Olha como ele vai. Oh, vai acabar com a água do mundo. Boa. O que, Munkise? Olha se fácil você solta. Boa no sentido de que voa, entendeu? De que? Qual o sentido do bom? Você vai poder... Falou besteira, galera. Falou besteira. Falou besteira. Vamos deixar aqui na categoria. Porque você falou besteira. Ah, mas você foi na categoria de que você tá fazendo algo barro. No jogo. Tá terminando o jogo. Ah, tá. Deixa eu tentar explicar, galera. Porque eu falo besteira. Falou besteira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E o cara tomou a água todinha. Impressiona isso. Olha o tamanho desse buraco. João, imagina quantos buracos tiver do tamanho do mundo. Opa, GG. Você vai poder levar o pássaro, hein. Carinho. Que som é esse? Ué. 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 Aê! Agora, eu pensei que ele não vinha. Por isso que eu pensei que ele não vinha. Ótima entrega. Tá, tá, ele vinha. Ah, isso aí lupando pra pegar o nível 10. Aí, isso é tipo... Isso é tipo as histórias do passado. Que, tipo, até ele alcançar o nível 10 pra ganhar o... Advertrope do dedo lá, entendeu? É, que ela quebrou. Entendeu? Vamos ver aqui, casa é importante. Ó, o treino do salto. Metade baixo de ukulele. Metade do violão de camudongo. Tem para sempre gravado. É um treino ao grátis. Bandeira de fecha o... É um treino ao grátis. Copa bebida. Aperta os botões para cima pra escolher o seu sabor. Saco de fritas. Uma forma extremamente horrível de proteger suas fritas. Peixe de água doce. Você pode contar seus segredos a um peixe. Ele não vai se lembrar de nada. Bola de tênis. Bola de tênis crescem apenas em locais de difícil acesso. Pássaro bebendo. Me diga como é ser comido por um pássaro. Me diga. É, galera. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. O seu like aqui embaixo que é muito importante no canal. Aí eu vou deixar pra historinha pra outros vídeos. Então, galera. Valeu, beijos e até mais. Fui.